Versão brasileira Cadent Blue E aqui temos o nosso protagonista mascote Diga, oi Larry, oi que é princesa, queremos um filho Não esqueçam de respeitar o David Ele falou, se eu ouvir isso, é um cigano? Ah, cara Era pra isso ter me mandado É um lugar onde você pode ficar, onde você pode reivindicar Você deve ter orçando os dias Eu sei que parece difícil acreditar, mas rapaz, isso é muito verdade Aqui eu fui ver no Campbell, é um lugar que eu vou pegar Vamos nadar em setas e duas vezes Você, que não há contigo, tudo isso que vocês estão vendo nessas imagens Muito bem, crianças, nós estamos em busca de um novo mascote Ei, 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 por que você não vai jogar isso? Nós trabalhamos aqui, bem, Max E nós vamos fazer, não mate o mascote, Max Além disso, eu estou fazendo mal, então, eu estou fazendo poucas atividades, posso fazer Meninos, eu estou comendo, como eles estão fazendo mal Só peres, doenças de mulher Minha mãe costumava ter o tempo todo Que cura? Chega perto da morte Caça mascote, eu quero com um incidente Essa é legal Sim, com um unicórnio Deve ser feral de burro Preciso de uma folga, David, de apenas um dia Apenas um Ei, David Sim, Max Por que você está completando esses caras de novo? Aposto que ele teve uma perspectiva única Pois é, Max Bem, eu lembro muito bem de algum lado conhecer-se melhor Pelo menos, adoraria aprender as coisas mais velhas Poderia ficar comendo ou assistindo todo filme de terror Já tem isso E já tem sua mão, castrago de pele Tá, mas tá tudo bem Além disso, qualquer coisa aqui é melhor com Deus Desculpa, mas só estou realmente impressionado com tudo Tudo bem, gostaria de embarcar nesse parceiro de amizade Quem sabe, talvez, um pouco de saber disso também Com o que nós Passar sobre você Certo, Max Onde a gente vai primeiro? Estou tão embuloso Todos os demais estão aqui na equipe Se inclui você Luzionista, financeira Totalmente olhos abertos Você nunca sabe o que eu vou procurar Qualquer um inseto É, isso é ótimo Por que você não fica perto dele? Vou colocar o meu capacete para guardar Ah, eu vou procurar Onde que as caras se dê Está funcionando aqui? Ah, quer saber? Eu vou saber as minhas coisas O que foi, né? O que foi? Eu queria passar o meu vidro No laboratório climático Não dá para eu ter um dono Tudo estacionado Ah, vamos A natureza pode ser uma amiga Eu acho que ninguém vai roubar meu Neres É, meu Deus Neres, filha de novo Estou sem mama Veja Cheio de mascote Venha, vamos Ah, eu não sei Nem sei para o que isso serve Olha, cara Podemos primeiro se voltar para o campamento Porém pode buscar Se crianças Tão inteligentes O que? O que você vai ter como? Você precisa de ser além do campamento Para de ver a beleza Na natureza E isso parece Um monte de um adolescente Para de ser Descobrecido Provavelmente A mosca Não 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 teria mingau para ele Estaria no ponto Eu acharia que Teremos que ir embora Vamos viver Viver uma vida Que isso? Não parece muito legal Então, eles estão ricos Na verdade Estão muito perigosos Mas acho Veneno Venenosa? Impressionante Eu quero ver a sua mamãe E agitado Corre Não deixa ele te chutar Então, eu não é que perdeu a mão mesmo O judeu Inadoável Eu sinto muito Beleza Quase me perdi Digamos Bem, acho que nem que estava certo Aproveite o casaco É, lindo Uau Foi pra isso Porra, tu vai matar ele É sério? É pelo meu chapéu Eu sou o rei O que eu não é mil? Skill As suas ações São ruins Muito bem, senhor Vamos dar uma olhada Nos nossos candidatos Bem, uma largada Eu falo Essa aí É uma linda Bobuleta Mas sim Todas o que eu fiz A segunda É uma lata Um amuleto De um mago Pode ser Que se clara Deu E tornar Qualquer coisa Que vem em mente Só dá Mais luz Na natureza Eu tenho algo Olha Se surpreender Ah, isso é incrível É Será que é? Mágica Pra onde ele foi? Que é de volta? Eu não sei como Por que Por que isso Tá aqui? Corre Ah Criança, para O pai Então Por que a gente vai? A gente tem uma ideia Quero confundir A gente tem uma ideia Com a minha amiga O que você acha que está acontecendo? Estávamos Ganquilhando o mascote Por que eu sempre tenho que fazer coisas Ficar assim Escrevendo Complicadas Quero dizer algo Eu preciso de um busker Ótimo Vendo um acidentamento Pisei num lago Seria ridículo Ritoring O nosso Novo Coisa Então o que eu vou fazer? Não sei Carache Estou tentando Enxergar uma lição O que é tipo Uma natureza? Olha 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 se vai ter Olha só Larry Voltou Beleza Mascote original Tá Seja O Ritorrinco Quer dizer Que teremos O Ritorrinco? Não Eu acho que não Definitivamente não Sim Eu gostei Puecas para sempre Gente Não Puecas 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 Nada Qual é o congresso Com judez? Acabou